Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do estrategista, agora para comentar a IPO da DOTS, tá? Como sempre, a faixa indicativa aí do lado, logo na sequência captação, a gente vê ali uma captação de 680 milhões, aproximadamente, como primária, e 100 milhões, aproximadamente, como secundária, tá? Nada demais. O início do período de reserva, dia 28 do 4, e o final desse período de reserva, no dia 10 de maio, tá? Então ainda tem aí um tempo antes de começar de abrir a capacidade ali de fazer reserva. A empresa tem uma operação que eu achei bem complicadinha, assim, no sentido de... É cheio de nuance, o operacional não respondendo da melhor forma, então vamos aqui para frente, mas se sentir que está um pouco confuso é porque, de fato, é complicada ali a compreensão da operação, dado a quantidade de informação que a gente tem e meandros ali da operação no prospecto preliminar, tá? A operação é um programa de loyalty, tá? Tem 20 anos de atividade e aí mais do que loyalty, né? Hoje em dia eles operam ali de uma forma baseada em três funções, tá? De qualquer forma, é muito embasado no ponto, nos pontos dots, tá? Então, assim, você acumula ponto e aí você pode trocar para o produto e até hoje em dia transformar em dinheiro efetivo, em reais, né? De qualquer forma, ela se divide entre loyalty, marketplace e techfim. As áreas estão mais ou menos explicadas aí com a distribuição dos produtos aí na tela, tá? Um dos pontos que ela comenta como muito positivo, que foi justamente o que foi de inovador quando fundou-se a empresa 20 anos atrás, é a questão de fazer aquele acordo ali com os parceiros finais por coalizão, de forma que vários parceiros emitem os mesmos pontos. E isso daí acaba gerando ali um compartilhamento de custo fixo, que acaba tornando a operação mais viável e mais interessante, gerando mais valor ali para o cliente final, né? Alguns dados da operação aí na tela, né? KPI, só para dar uma noção, só para quem quiser pausar, só para dar um pouquinho de cura na operação, né? Então a gente tem ali GMV e por aí vai, só para, de fato, dar um pouquinho de ideia de cada um desses... de dados de cada um desses pilares da operação, né? Que foram comentados ali. Aproximadamente 75% dos pontos são efetivamente trocados, tá? Então a gente tem aí um engajamento forte dos clientes, especialmente considerando o setor, tá? Os clientes, basicamente, fazem compras com aqueles pontos em mais de 5 mil pontos de venda físico. E o Marketplace, que é rodado justamente pela DOTS, então ela tem tanto, meio que omnichannel, né? Ela tem tanto supermercado, farmácia e por aí vai, né? acordo com esse tipo de parceiro, como tem o próprio Marketplace dela, onde o cliente pode fazer os daqueles pontos, aí acaba gerando, obviamente, dados para eles, que é bem positivo, tá? As pessoas que ganham pontos DOTS vão para... esses pontos vão para a carteira digital, o que justamente é aquela terceira parte da operação, né? Até que fim, então ali você vê justamente a inter-relação, né? A simbiose entre as três partes do negócio, que é positivo, tá? Esses pontos podem ser usados, como eu disse, para comprar produtos ou para transformar em cash, em dinheiro mesmo, pelo super app deles, que é algo mais recente, tá? Esse super app já foi baixado mais de 670 mil vezes, já gerou ali 340 mil contas abertas, só com três meses de lançamento, foi lançado em setembro de 2020, então é algo bem positivo. São mais de 300 mil transações diárias no ecossistema DOTS, isso daí, como eu disse antes, gera informação, gera insight individualizado sobre o consumidor, tá? E a plataforma de dados é justamente mais um fator positivo para os parceiros que conseguem entender o cliente, o consumidor de forma mais direcionada. Até aí, é uma sequência de coisas positivas, né? Quando a gente fala da parte de TechFim, a gente vê justamente a moeda DOTS, a possibilidade de cashback, de desconto, de promoção e de prestação de crédito, tá? Então você poder disponibilizar através de parceiros, incluindo aí o Banco do Brasil, crédito através de cartão com bandeira em parceria e por aí vai. É mais uma questão, é um sistema bem completo de fato, um ecossistema aqui. 20 mil, desculpa, 20 milhões de usuários com contas que têm saldo nesse momento em DOTS, então é uma quantidade considerável de pessoas, tá? O Super App, como eu disse, foi disponibilizado agora em setembro de 2020, 670 mil downloads, 340 mil contas abertas em três meses e a marca, como a gente pode ver aí na tela, é bem reconhecida pelo tal do encantamento dos clientes, tá? Então até aí, o que a gente vê ali é algo que deveria ser... deveria funcionar super bem, uma vez que, de fato, são vários pontos positivos, o ecossistema que trabalha de uma forma simbiótica os três pilares ali da operação, tá? Eu, propriamente, não sou fã de modelo de negócio de loyalty, tá? Mas fora isso, a operação tem maneiras, inúmeras maneiras e gráficos de mostrar potencial futuro, tá? Se a gente abre ali o prospecto preliminar, eu não acho que são relevantes, porque justamente quando a gente vê o resultado disso, a coisa fica um pouco diferente, mas tem ali, não faltam informações de crescimento, de cliente, reativação e por aí vai, tá? Mas quando a gente olha, por exemplo, o crescimento do número de contas, a gente vê justamente uma estagnação nos últimos três anos, a gente tem ali um crescimento em 2019, que é em grande parte para uma aquisição de uma concorrente, né? Eles em 2019 tiveram a aquisição ali da NetPoints, que tinha 14 milhões de clientes ativos, então é basicamente quase que toda aquela diferença ali entre 2018 e 2019. E quando a gente olha para os números operacional financeiro, a gente vê uma operação de 20 anos de operação, tá? Tendo aí dificuldade na geração de caixa operacional, um pouquinho oscilando demais ali, e especialmente na parte de gerar lucro líquido, né? A receita líquida a gente vê estacionada, então a gente vê ali que teve uma queda recente, a gente pode, como eles falam no prospecto, colocar aquilo ali como responsabilidade do Covid, eu acho que em grande parte tudo bem, mas a gente já via ela estagnada ali nos dois anos anteriores, né? O EBITDA ajustado oscilando de forma errática, então com pouca previsibilidade de ir para onde aquilo ali vai, também colocado como responsabilidade a questão da expansão e os planos futuros, o prejuízo líquido crescente, tá? E nos últimos três anos garantido ali o prejuízo líquido. E sim, como eu digo assim, eu entendo, são dados ali várias e várias justificativas para isso, mas eu fujo de operação enrolada, e aqui de fato assim, não casa a quantidade de pontos positivos que eles têm, que são explicados e exemplificados ali no começo dessa análise, casado com essa relação completamente ali sem uma consistência, e o que tem de consistente é justamente a queda constante, o aumento constante do prejuízo e por aí vai, tá? O endividamento está um pouco alto para o EBITDA, mas não dá para levar o EBITDA em conta como padrão para medida de alavancagem, né? Geralmente a gente usa a dívida líquida sobre EBITDA, isso porque justamente como eu dito antes, foi errático ali, né? Foi completamente volátil nos últimos três anos, tá? E a operação, conseguindo emplacar esse IPO, não teria, por exemplo, dificuldade com aquele nível de endividamento ali, tá? Falando já da estruturação do IPO, a operação joga ali 40% do capital a mercado, tá? Isso considerando ali ações adicionais e suplementares, a diluição é consideravelmente forte, especialmente considerando que tem toda aquela questão do patrimônio líquido negativo, é mais um rolo para levar em consideração, é mais uma análise aprofundada que teria que fazer de uma operação que já não está propriamente operando muito bem, e apesar da destinação desses recursos a serem captados no IPO não ter nada de errado, a quantidade de capital me parece um pouco descasada com a operação, né? A gente vê que a receita líquida e o EBITDA parecem estruturalmente pequenos para justificar uma captação desse tamanho, tá? Quando a gente vê a Moble, por exemplo, que era uma operação pré-break-even, a gente tem ali uma operação tentando captar 20% acima, um capital 20% acima da receita líquida do ano de 2020, tá? Mosaico, tentando captar ali uma quantidade de capital, um montante de capital no IPO primário, duas vezes maior do que a receita líquida aproximadamente. Aqui a gente está falando de mais de seis vezes a receita líquida, que é algo que foi basicamente consistente nos últimos três anos, tá? Eu não acho proibitivo, mas é mais uma coisa que soma para essa quantidade de informações que me deixa um pouco com opiniões conflitantes com relação à operação, tá? E aí você vai me dizer, pô Cassiano, mas assim, a Wend Group, do Jack Ma, do Alibaba, virou sócio minoritário aqui com 5% da operação. Isso daí não é positivo? Não é isso daí que a gente deveria ver? Olha, eu não sigo maré e não sou ovelha, tá? Então assim, não ando em bando. E os contratos de opção de compra de ações, quando você pega mais a fundo ali, como é que foi acordado isso com o Ant Group, os contratos de opção de compra de ação, tanto do Ant Group quanto dos investidores âncora, que estão envolvidos nessa operação aqui, parecem mirados no assim, se estourar, eu ganho uma grana, senão a minha exposição é pequena. Então me passa muito a ideia de vai que isso daqui de fato vira e funciona, eu tenho a capacidade de comprar por um preço um pouco acima, um delta acima do IPO, mas ainda assim vai ser um estouro considerável, então aquilo ali não é um problema. E se não der, não é como se fosse tão problemático, eu estou com exposição consideravelmente menor do que eu precisaria, do que me causaria algum tipo de problema financeiro por perda no investimento de capital. Resumindo, para mim assim, vários pequenos fatores que não me deixam confortável com esse investimento, com certeza o papel pode subir, especialmente com a entrada no Ant Group, tem uma quantidade considerável de investidores que vai na base do fluxo monetário, então entrou o Ant Group, a gente viu isso acontecer na abertura do IPO do IRB, onde falou-se muito do Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, que era sócio, e aquilo ali ajudou bastante o ativo. Aqui pode acontecer a mesma coisa, eu não me baseio nesse tipo de informação para fazer investimento, fluxo monetário não é o que eu levo em consideração. Então assim, eu não tenho qualquer interesse no IPO e nem no ativo, acho que tem bastante coisa, vários ativos mais interessantes no mercado que tem ali uma fundamentação mais clara e uma tese de investimento que não tenha tanto meandro, tanta dificuldade de compreensão do porquê que uma operação tão alinhada como é falada está nessa situação que é no mínimo ali confusa. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, roubo investido com sim, é só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera como um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo. E aí, Obrigado.